Grupo EasyHelp, ó, pode telefonar que o pessoal tá aqui pra te atender, aprovar o seu orçamento dentro da loja e entregam gratuitamente pra toda a Grande São Paulo. É muita moleza comprar aqui, não é mesmo? Verdade, gente, uma empresa com computadores com ISO 9002, um super pacote essa semana. Pode ligar, fechar por telefone, nossos consultores estão aqui pra te atender de domingo a domingo com entrega gratuita pra Grande São Paulo. Tá procurando Intel? Processador Intel original? Tem. Tá procurando qualquer configuração, acessórios periféricos? Tem. Financiamento? Na hora eles aprovam pra você e vamos dar um exemplo bem bacana, vai. Vamos lá, essa semana, uma super promoção, super pacote, micro Amazon PC com processador Intel 1.1 GHz, multimídia, monitor de 15, prontinho pra internet, mais impressor Lexmark Z25 com dois cartuches e estabilizador da SMS. Valor apenas R$ 2.149,00. Primeiro chequinho para 60 dias, 0 mais 24 de R$ 158,00. E aqui são três lojas pra te atender. Tá tua pé? 61982297. Interlagos? 56318840. E no carrão? 69424999. E a gente sempre fala, vem pra cá? Grupo Easy Help pra você.